E começou a valer hoje o novo contrato com a Tua para o transporte público em Aracatuba. A empresa, velha conhecida dos passageiros da cidade, vai reajustar a tarifa já no próximo domingo. A viagem que custava na Catraca R$ 3,40 vai passar para R$ 3,65. Entrou em vigor hoje o novo contrato do transporte público de Aracatuba com a Tua. Mas a notícia nem de longe agradou. Horrível. Horrível para quem trabalha e quem necessita desse coletivo. A única mudança por enquanto é que agora as pessoas a partir de 60 anos podem requerer a gratuidade no transporte, mas apenas mediante cadastro. A prefeitura também esclareceu o motivo da empresa ter mantido a mesma tarifa de R$ 3,40. A empresa optou em aguardar alguns dias para que a população realmente tome conhecimento, a população como um todo, desse valor que vai ser alterado. Então eles vão aguardar alguns dias para aumentar a tarifa. As mudanças serão gradativas e a promessa é de que haverá fiscalização ao que se refere à troca de pelo menos 10 ônibus que já passaram do prazo de validade. Nesse contrato novo nós passamos a exigir nos primeiros 5 anos que o veículo tenha pelo menos 7 anos de uso. No máximo 7 anos de uso. Então, obviamente, a empresa, esses ônibus em média de 6 anos e meio, quando atingirem 7 anos eles vão ser obrigados a trocar. Em relação à fiscalização, no contrato foi estabelecida uma comissão para avaliar essa nova execução do contrato e essa comissão que é da mobilidade urbana que vai acompanhar a execução do contrato. O novo contrato mal está valendo e já tem gente mais perdida do que segue em tiroteio. Agora o senhor, que já tem 61, pode andar de graça aqui. O transporte era essa tuba tua. Mas o motorista não me leva. Não pode levar porque o senhor tem 61. E agora, agora, entrou em vigência agora o novo contrato da tua que agora o senhor tem que fazer um cadastramento. O senhor primeiro tem que ser cadastrado no CAD único, que é um cadastro único do governo federal. O senhor vai no site, se cadastra. O senhor é beneficiário de algum programa social? Estou. Qual? Minha casa, minha vida. Então o senhor já é cadastrado. Qual é o primeiro passo que o senhor tem que ter? Levar todos os seus documentos até a Secretaria de Assistência Social aqui de Aracatuba. É lá que o senhor vai ser atendido. E aí eles vão emitir uma declaração que o senhor vai trazer aqui. E aí sim o senhor vai ter seu cartão, a nova carteira, para andar de graça aqui. O senhor entendeu? Obrigada, eu queria ter essa dúvida. Você também, igualmente. O senhor também. Bom serviço. Estamos aí. E ajuda a gente. Tá bom, obrigada. Tchau, boa viagem. Tchau. Você também. Tá vendo? Dúvidas assim que vão surgir uns montes. Mas enfim, a gente aproveita para ajudar também, né? Tá certo, Priscila. E a Tua Transportes informou que até outubro deve trazer entre 7 e 10 novos ônibus zero quilômetro. Sobre as reclamações, a empresa disse que no site existe um canal específico para isso. O endereço é tuatransportes.com.br. Tchau.